Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Caso Juliana, laudo confirma que o corpo carbonizado encontrado em latão é de jovem que estava desaparecida. O laudo do Instituto de Criminalística confirmou que o corpo encontrado carbonizado dentro de um latão em Campo Limpo Paulista, São Paulo, em dezembro do ano passado, é da jovem Juliana Souza de Oliveira, de 27 anos, que estava desaparecida. A informação foi divulgada na última sexta-feira, dia 4. Ao G1, o delegado de Campo Limpo Paulista, Felipe Carbonari, informou que o resultado do laudo técnico é compatível com o dos pais da Juliana. O cunhado da vítima e principal suspeito de envolvimento na morte da jovem, Reginaldo Barbosa, continua até o momento preso. Ele, Reginaldo, continua negando a prática do homicídio. Porém, os policiais aguardam o resultado da perícia do celular, que pode detectar mensagens apagadas. A causa do falecimento da Juliana ainda não ficou confirmada. A causa foi determinada como inconclusiva e o exame foi feito apenas por meio de arcada dentária. Esse exame confirmou que o DNA encontrado na arcada dentária é compatível, sim, com o dos pais da Juliana. O inquérito foi apresentado pelo delegado Rafael de Ório, que era responsável pela delegacia da cidade na época. A perícia chegou a apontar que haviam marcas semelhantes a de tiros nesse tambor de metal. A investigação também apontou que Juliana teria realizado transferências bancárias a Reginaldo, sendo uma no valor de R$ 3.000 e outra no valor de R$ 4.000. O homem também é suspeito de ter praticado extorsão contra a vítima. A defesa de Reginaldo não foi localizada pela reportagem até o momento. O cunhado de Juliana, Reginaldo Barbosa, teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Segundo o delegado Rafael de Ório, ele chegou a ficar foragido por um tempo e deu declarações contraditórias no seu depoimento à polícia. O suspeito trabalha como segurança em um loteamento que fica às margens da rodovia Edgar Máximo Zamboto, em Campo Limpo Paulista, onde foi registrado o último sinal do celular da Juliana. A investigação da Polícia Civil identificou diversas transferências bancárias da conta de Juliana para Reginaldo, no dia 1º de dezembro do ano passado, dia em que ela desapareceu. No mesmo dia, foi constatado um pagamento de R$ 20 de Reginaldo em um galão de combustível. Segundo as investigações, às 8 horas, Reginaldo passou em frente a um supermercado em direção ao terminal central de ônibus de Campo Limpo Paulista. A polícia afirma que, no trajeto, a jovem entrou no veículo dele. Quatro minutos depois, já com Juliana no carro, o veículo passou por um pontilhão, seguido por diversas ruas, seguindo, então, por diversas ruas do centro e por um posto de combustíveis e foi em direção à rodovia Edgar Máximo Zamboto. Ainda segundo informações da Polícia Civil, Reginaldo foi até a casa dele, por volta das 10 horas, tirou o carro da garagem com a vítima e seguiu em direção ao loteamento onde ele trabalhava como vigia. Cerca de 30 minutos depois, novas imagens mostram o suspeito entrando em um posto de combustíveis e parando em frente a uma bomba de óleo diesel. Conforme a polícia, ele foi embora com um galão. A nota fiscal mostra a compra de 3,5 litros de diesel, no valor de 20 reais. Para a polícia, Juliana já estaria morta e o combustível seria para ater fogo no corpo da jovem. A polícia elaborou o material depois da quebra de sigilos telefônicos bancários, localização dos celulares da vítima e suspeito, além dos cães farejadores, que auxiliaram muito durante as buscas. O sepultamento aconteceu ontem, no sábado, dia 5, e a identificação de que realmente o corpo encontrado carbonizado era da Juliana aconteceu na última sexta-feira. O sepultamento ocorreu no cemitério Parque Memorial da Paz, em Jundiaí, São Paulo. Finalizando mais um vídeo por aqui, deixo aqui os meus sentimentos à família, nesse momento tão difícil, lembrando, pessoal, por favor, em respeito ao canal e à família, isso pode acarretar problemas para mim. Não vamos deixar comentários julgando a Juliana, interpretando mal a situação. E ainda não está confirmado que ela tinha um relacionamento com esse cunhado. A família fica muito triste com esse tipo de comentário. E nem sequer ainda ninguém tem a certeza o que aconteceu com a Juliana, o porquê o Reginaldo estaria extorquindo ela, se eles de fato tiveram algum envolvimento amoroso ou não. Então vamos ter calma, paciência e aguardar o fim da investigação. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.